Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes que quereis dar-me e eu vou-lhe entregarei. Ajustaram com ele trinta moedas de prata e, desde aquele instante, procuravam uma ocasião favorável para entregar a Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus Ide à cidade, a cave de um tal, e diz ele O mestre manda dizer-te Meu tempo está próximo É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar do dia, pôs-se Jesus à mesa com os novos discípulos. Durante a ceia, disse Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar Sou eu, Senhor? Respondeu ele Aquele que pôs comigo a mão no prato Esse me trairá O filho do homem, vai como dele, está escrito Mas, ai daquele homem por quem o filho do homem é traído Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus Essas são palavras para a nossa salvação Glória a vós, Senhor No evangelho de hoje, nós vemos Judas Iscariotes Entregar o seu mestre aos seus algozes Nós vemos Judas trair a Jesus por apenas 30 moedas de prata Naquele tempo, cada dia de serviço, cada dia trabalhado Valia uma moeda de prata Portanto, Jesus foi entregue por Judas por um mês de trabalho Em troca de perder a vida eterna Mas o Senhor permitiu-se ser entregue Pois Ele estava decidido a nos salvar Ainda que Ele soubesse que viesse a sofrer E a sofrer muito por conta de nossos pecados Ele nos amou e foi fiel até o fim A missão de nos salvar De nos libertar da morte e do poder do pecado Por isso, meu irmão e minha irmã Se você ainda não se arrependeu de seus pecados Se você ainda não buscou o perdão e a misericórdia de Deus O faça o quanto antes Se você ainda não procurou um sacerdote Para confessar com ele os seus pecados E receber de Deus a graça do perdão Da misericórdia O faça Para que nós experimentemos juntos Nesta Páscoa O amor de nosso Senhor Jesus Cristo E nos deixemos sermos transformados Por esta graça tão grande Que o Pai derrama sobre nós Por meio de Seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Entregue ao Senhor a sua vida Com certeza Ele retribuirá a você Tudo aquilo O que você precisa Ou seja A salvação eterna Um grande abraço a todos vocês E que Deus vos abençoe Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E pela intercessão Da Virgem Maria Amém Amém